Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio Márcio Barbeiro. Ele que é advogado especializado em direito empresarial e direito público. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal André Benassi. Você também fica sabendo de tudo o que acontece na nossa região pelo nosso portal. Acesse o rpnoticia.com. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Olá, já estamos de volta com o Observatório Regional desta quinta-feira, dia 7 de abril. E hoje em nosso estúdio a gente recebe Márcio Barbeiro. Ele que é advogado especializado em direito empresarial e direito público. Márcio, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Observatório Regional. Boa noite e obrigado pelo convite. André, boa noite. Obrigado também por participar desta edição. Boa noite. Márcio, a gente vive um momento muito turbulento, politicamente e economicamente. A crise política afetando diretamente a economia brasileira. E a gente tem visto ao longo desses últimos 18 meses aí números e números e números negativos em todos os setores e em todas as áreas. Na questão empresarial, Márcio, o senhor, como um advogado especializado em direito empresarial, traz números para a gente também muito preocupantes, Márcio. Como é que você trabalha com direito já há cinco anos? Tem visto este período brasileiro na questão empresarial? Você tem acesso a números que a gente, que a população de uma forma geral, talvez não tenha. Por isso, que análise que você faz hoje economicamente do país? O país realmente chegou no seu fundo do poço? Olha, realmente a situação econômica nacional, todos estamos muito preocupados. A classe de pessoas ligadas à lei, os advogados, os tribunais, até o próprio Supremo. A gente percebe que todo mundo está se envolvendo, todos nós estamos nos envolvendo e tentando colaborar de alguma forma. Hoje, o que nós estamos vendo com a questão econômica e o que isso está afetando e como isso está afetando os empresários, as pessoas ligadas à indústria? Cada vez mais está se fechando o cerco. A inadimplência é muito grande. Então, hoje é praticamente um salve-se quem puder. A indústria acaba tendo dificuldades, ela tenta repassar isso para quem fornece os insumos para ela, ela acaba deixando de pagar talvez algum tipo de benefício para o seu funcionário, para o seu empregado, e isso sucessivamente. Isso atinge todos, inclusive o pequeno empresário. Então, nós notamos isso em âmbito nacional, sem dúvida nenhuma, isso todos nós estamos atentos e concordamos com isso. Mas se nós olharmos para a nossa região, também não é diferente. A região de Jundiaí vem sofrendo gradativamente o impacto dessa economia cada vez mais avassaladora, devastadora, inclusive. Hoje, se eu puder mencionar números, números que acontecem semanalmente. Cinco, seis empresas nos procuram no nosso escritório aqui em Jundiaí em busca de uma tentativa ou de uma solução ou de algo que possa aliviar ou uma repactuação de dívida, até que a gente entende que a única alternativa que existe para esse empresário que nos procura ou é uma falência, ou talvez alcançarmos uma recuperação judicial. Esse número acontecia, digamos, uma entrevista desse tipo, uma por mês, há um ano, dois anos atrás. Hoje, sem dúvida nenhuma, cinco a seis entrevistas por semana de empresário que não tem uma solução para o momento dele. Então, dívida gigantesca e inadimplência dele por parte de fornecedores e de outros credores que também tentam alcançar o seu crédito junto a ele. Portanto, André e Marcio, é uma cadeia. Você não vende mais, não produz mais e essa cadeia sai da indústria que acaba ocorrendo a demissão. Então, depois essa pessoa, esse chefe de família, enfim, ele vai procurar no comércio, na área de serviços, que nós tivemos aí, segundo o próprio dado do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, somente no Estado, no ano de 2015, 100 mil portas fechadas do setor de comércio, que isso significa todas as lojas de todos os shopping centers do Estado de São Paulo. Então, num único ano, fecha, não tem mais shopping center. E aí ele também não encontra no comércio, ou seja, o dinheiro não circula mais, as pessoas não compram mais, a empresa também não tem como pagar seus fornecedores, não tem como pagar seus funcionários. E aí é que está a questão. Por isso que eu lhe perguntei, chegamos no limite hoje? Ou quanto mais a população deve sofrer com essa crise, com as crises, política e econômica? Dá para a gente ter mais ou menos alguma esperança a curto ou médio prazos hoje do Brasil? Eu penso assim, eu penso que nós estamos no limite. Estamos no limite. No limite de paciência ou no limite de crise? Pode piorar? Pode ainda. Porque nós temos aí o problema do impeachment, que está para ser votado semana que vem na Câmara. Se passar, vai para o Senado. Se o Senado aceitar em um mês, modifica um pouco o panorama do Brasil. modifica um pouco, porque em se pensando que a verdade a presidente vai se afastar por 180 dias, o Senado vota, daí o vice assume. Imaginando o programa que eu vi o Michel Temer demonstrando através da imprensa, do PMDB, para curto prazo daria um alívio, que dava uma certa segurança, uma certa confiança ao investidor. Então, nós teríamos pessoas com capacidade de investir indo para o investimento e, com isso, ativando a economia devagar, ativando a indústria, ativando a economia nos outros setores também. Agora, se o Senado não der o impeachment, daí é outro problema. Aí, não sei como vai ser, porque a presidente atual não tem confiança da população. Não tem, não demonstrou isso. Menos ainda do empresariado, correto? Não tem sustentáculo também no Congresso. Do empresariado, acho que dificilmente vai ter, porque a cabeça não dá para acreditar, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Vive botando o dedo em todo lugar, né? Mesmo você viu como ficou a Petrobras, como ficou a Eletrobras. Quer dizer, governo que se intromete em coisas que não é dele, atrapalha. Já fazendo o serviço dele, já fazendo direitinho, é bom. Agora, se desviar um pouquinho, já atrapalha. Imagina você, um governo querendo administrar a empresa privada. Então, é complicado. É, o Márcio, então a gente tem mercado parado, né? O André acabou de citar, governo querendo interferir na vida da população, dos empresários, enfim. Juros altíssimos, empréstimos também, agora uma dificuldade muito grande para se conseguir. E você citou na resposta anterior, de 5 a 6 empresas de pequeno e médio portes, procurando, para tentar resolver uma questão de dívida, enfim, de recuperação judicial. Diante disso, até que o André, um experto em política, colocou aqui para a gente, né? Que tudo agora vai depender, ou não, do impeachment da presidente, que deve ser já no dia 17 agora. Então, pelo menos nos próximos 10 dias, tudo parado, por enquanto. E dependendo do resultado, esse número que você colocou para a gente pode dobrar, triplicar. Ouvindo o Benácio comentando, eu sou um pouco mais, não pessimista, eu sou um pouco mais realista. A locomotiva, ela não só está parada, a locomotiva está desligada e deslizando para trás. É ferrujando. Exato, é ferrujando. Muito bom. O que acontece? A retomada, após as decisões políticas, que são... Que seria mais acertada. Que seria mais acertada. Exatamente. Não é que vai acertar, que seria mais acertada. Exatamente. Para refletir no mundo empresarial, no mundo industrial, na economia em geral, nesse pequeno empresário aqui da cidade, no médio empresário aqui da cidade, vai demorar anos. Anos. Falando em números, o que acontece? A crise, quando tem uma crise, quem sente primeiro? Pequeno, médio ou grande? O pequeno. O pequeno. O pequeno sente mais. E numa recuperação, quem também sente antes? Ou aí são todos? Na recuperação, quem consegue recuperar antes são os grandes. Então o pequeno sofre de todas as maneiras. Sempre. Porque o grande é assim, o grande é assim. O grande é assim, ele procura, quem começa a crescer, ele tem diversas outras atividades. Quando uma para, ele tem outra funcionando. Ou multinacional é diferente. Ainda é melhor. Porque ele funciona mal aqui, mas está ganhando dinheiro em outro país. Então ele consegue capitalizar, trazer recursos para manter aqui. Mas não traz enquanto tiver isso. Enquanto tiver esse sistema. Quer dizer, e o pequeno é aquilo só. E o pequeno é só aquilo. O pequeno é só aquilo. Ele não tem alternativo. Então o que acontece é isso. Quando nós olhamos as alternativas disponíveis para o pequeno e médio empresário, ele raramente consegue inclusive uma recuperação judicial. Ele não tem um plano sustentável que o juiz possa aceitar e conceder a ele o benefício da recuperação judicial. Mas ele não tem porquê. Não é a incapacidade dele. Mas o plano de uma recuperação judicial, por exemplo, ele tem que ter uma sustentação. Uma demonstração. Uma demonstração da capacidade de recuperação. Como que um pequeno e médio empresário pode demonstrar num plano que tem os quesitos legais, de que ele tem condição de fazer essa recuperação, de recuperar. Ele não tem, porque ele vai depender de que o banco conceda um crédito que não vai ser concedido, de que o pequeno cliente, o consumidor dele, pague a dívida para ele porque também deixou de pagá-lo. Isso faz com que ele não tenha condições de transmitir isso num documento judicial e pedir para o juiz. Senhor juiz, esse plano é plausível. Me conceda o benefício da recuperação judicial? O pequeno não consegue. Os maiores índices de empresas que vão à falência é a pequena e microempresa. 80% das empresas que foram à falência são as pequenas e microempresas. Em termos de valores, o que é considerado uma pequena empresa? Hoje, se nós olharmos pela regulamentação, empresas que faturam até 4 milhões no ano, mais ou menos, é uma pequena e média empresa. Vamos olhar por esse tipo de faturamento. São as pequenas lojas, o pequeno comércio, a pequena indústria. Essas são consideradas a pequena empresa e que tem a maior dificuldade de recuperar. Elas vão fechar as portas. Estão fechando as portas. Quando a gente olha o índice de pedido de recuperação judicial hoje, eu tenho um índice interessante que só nos primeiros dois meses, 233 empresas entraram em falência nos primeiros dois meses desse ano. Isso nacional? Nacional. Considerando que 80% delas, isso oficialmente, falência oficial. 233, 80% uma microempresa ou uma pequena empresa. Dados oficiais. Mas temos aqueles lojistas que... Não, 233. Mas a gente não pode esquecer que o pequeno empresário, ele simplesmente fecha as portas. Ele não está nesse índice. Se nós olharmos para o centro da nossa cidade, nós vamos ver vários pequenos empresários que já não existem mais. Porta fechada. Então, ele não entra nesse índice oficial. A gente está falando de oficialmente. Aquela que é empresário de família, assim, né? Exatamente. Agora, a recuperação judicial é um instituto que veio para beneficiar o empresário, sem dúvida nenhuma. É uma lei que foi reformada recentemente, em 2005, e ela traz vários benefícios para empresários que estão em crise, ou empresas que estão em crise. Só que ela tem os quesitos legais a serem cumpridos. Ou seja, se você tem um plano que consiga provar que você consegue recuperar a sua empresa, e esse plano tem que ser, primeiro, o juiz, ele aprecia, ele elege um administrador judicial chamado síndico, antigamente. Ele elege um administrador judicial que também vai validar o plano. E, por último, os credores, né? Então, a Assembleia dos Credores se juntam e também tem que aceitar. O síndico. Validar que é, não, o síndico primeiro, que hoje é o administrador judicial. E, em terceiro e por último, a Assembleia dos Credores, onde eles é que vão falar, sim, concordamos com o plano, pode efetivar. E aí, sim, o juiz vai decretar a aceitação da recuperação judicial. Caso contrário. Caso contrário, falência. Quebrou. Falência. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco, hoje, entrevistando o Márcio Barbeiro, ele que é advogado especializado em direito empresarial e direito público aqui no Observatório Regional. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Nós já estamos de volta, último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa aqui em nosso estúdio com o Márcio Barbeiro, ele que é advogado especialista em direito empresarial e direito público. Marcio, a gente finalizou o bloco anterior falando em recuperação judicial. Também tem números que o Experian divulgou uma situação absolutamente terrível para as indústrias, e a crise econômica, política, enfim, refletem, obviamente, na vida dessas empresas. E elas, o endividamento, atingiu 1,4 trilhão de reais, segundo os indicadores da Serasa Experian. É um número absurdamente alto, mas muito alto, de endividamento. E aí a gente entra nessa questão, bom, de endividamento, de não conseguir mais pagar ninguém, nem credores, nem funcionários. E aí essa empresa, o próximo passo dela qual é? Quando uma empresa realmente, ela está numa situação como essa. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é, como e por que uma empresa entra com o pedido de uma recuperação. Muito bem. Uma empresa, independente do tamanho dela, ela percebe que ela não está conseguindo mais cumprir os seus compromissos. Ou porque a gestão errou, ou porque começou a aumentar o nível de inadimplência, ou seja, o que ela tinha a receber, simplesmente pararam de pagar. Hoje existe uma reação em cadeia, como nós estávamos comentando, onde já que eu não recebi, eu também não pago. Infelizmente é isso. E o empresário, é interessante que isso se repete em praticamente todos os casos das empresas que nos procuram. O empresário, ele para de pagar, primeiro, os impostos. Ele, infelizmente, ele sacrifica os impostos. Segundo, dívidas bancárias. Ele para de pagar a dívida bancária. Mas essa não é a pior? Pois é, é uma das piores. A pior é a trabalhista. Mas na sequência, ele sabe que a dívida pior é a trabalhista. Então ele tenta, até o seu último suspiro, preservar os seus empregados. Os empregados, às vezes, nem entendem. Até o próprio sindicato entra no conflito, às vezes colabora, como temos um caso emblemático, que depois eu gostaria de comentar aqui em Jundiaí, onde a função do sindicato veio para colaborar com a empresa. Achei muito interessante. Mas, a princípio, quando o empresário se vê numa situação de falta de dinheiro, ele começa, então, a ser inadimplente. De novo, impostos, depois banco, depois os seus fornecedores. E, por último, ele começa a, infelizmente, não ter condições de pagar seus empregados. Os impostos trabalhistas e também o salário. Isso é o pior cenário. E, infelizmente, alguns empresários, eles esperam chegar nesse ponto para procurar ajuda de um advogado. Procurar ajuda de um especialista para falar o que eu posso fazer agora. O que sempre sugerimos é que o empresário analise a situação dele e seja um pouco preventivo. Se ele começou a deixar de pagar os impostos, é um sinal vermelho. Procure um especialista. Procure ajuda. Alguém tem que compartilhar a visão desse empresário e buscar alternativas. Porque essa sequência é natural. Imagine, no segundo movimento, que é parar de pagar o banco ou atrasar o empréstimo bancário. Imediatamente, o banco fecha as portas. O banco para de criar novas linhas de crédito. Hoje, os bancos, por causa da economia nacional, já estão cerceando o crédito do empresário. Isso a gente já sabe. Agora, imagine para aquele que simplesmente deixou de pagar uma linha de crédito bancária. Nesse momento, sem dúvida nenhuma, busca ajuda. Quando nós recebemos empresários nessa situação, o que nós fazemos? Nós não vamos simplesmente atuar. Olha, você tem jeito, a sua empresa tem solução, vai à falência, vamos para uma recuperação. Nós tentamos mostrar para o empresário aonde ele deveria ter agido. Em que momento ele poderia ter agido. Ok, já está nessa situação, então vamos lidar com a situação real. Faz-se todo um levantamento do conjunto de dívidas desse empresário, dessa empresa, para nós analisarmos. Existe um plano que pode ser aplicado efetivamente e com uma folga, digamos, de dois anos para que ele consiga pagar todos os seus credores. Existe um plano factível? Olha, vamos vender uma unidade, vamos vender o prédio da empresa e passar a pagar aluguel. Existe um plano? Se esse plano for factível, vamos caminhar para uma recuperação judicial. A recuperação judicial é um instituto positivo, é bom. Ele faz com que o empresário tenha condições de restabelecer ou se reequilibrar, tendo em vista que ele é concedido dois anos para fazer uma repactuação de dívida. E aí os credores, infelizmente, acabam aceitando esse tipo de oferta para que evitar uma inadimplência definitiva ou até mesmo a falência daquele empresário. Normalmente os credores aceitam? Normalmente, quanto maior a empresa, mais discussão existe. Mas sim, o índice de aceitação de uma assembleia de credores é muito alto. Por quê? Quando você não aceita as condições apresentadas, desde que realmente sejam plausíveis, o empresário não tem solução. Está contribuindo para derrocar. É mais uma que fecha a porta. Então, o credor, ele sente que ele precisa esperar, mas ele tem certeza que, pelo menos, se todos fizerem assim, ele vai receber. E se ele provocar a falência antecipada, aí é que ele perde mesmo. Eu posso dar um exemplo que, em Jundiaí, são duas empresas emblemáticas. A primeira foi a Vigorelli. Quem é jundiaiense sabe da história ou vivenciou a história da Vigorelli. A Vigorelli foi um pedido de concordata, antes da lei da recuperação, então chamava-se concordata, e que não deu certo. Foi a falência. Só recentemente, mais de 20 anos depois, é que os empregados começaram a receber... Os empregados, né? Exato. Os empregados demoraram 20 anos para começar a receber um pouquinho do que lhe era devido. Isso é uma concordata mal feita, ou uma recuperação judicial, que é o nome que se dá hoje, mal feita ou frustrada. Mas a justiça permitiu. Infelizmente, o que acontece? E aí eu vou criar um link com um segundo caso que deu certo. Mas a justiça, infelizmente, ele não contribui para que isso aconteça rapidamente. Deixa eu ver se eu entrego nisso. É que a justiça vive friamente. Eu atuei na área de advocacia e procurava conduzir o empresário com dificuldade a chamar os credores. Trabalhar junto com os credores, mostrar para ele que havia saída. Porque ali há um concurso de interesses. E a justiça vai fria na lei. Ela quer saber. Ela precisa mesmo fazer. Eu fazia muito desse trabalho que hoje tem essa recuperação. Eu fazia muito desse trabalho com o empresário. Antes de ir para a justiça. Existem as tentativas de uma recuperação extrajudicial. Que, na verdade, é isso. Você convoca todos os seus credores, faz uma tentativa de repactuação. É um caminho? É um caminho. Você encontra o caso, abre o livro, mostra. E esse segundo caso que você... Nesse segundo caso que eu ia comentar, a Cífico também é um assunto público. Foi divulgado nos meios da imprensa. E é muito interessante. Primeiro que a Cífico entrou com o pedido de recuperação judicial, já baseado na nova lei. Demorou dois anos para que o juiz concedesse a recuperação judicial. Dois anos. Isso é um negócio mais facilitado. A lei diz que isso tem que ser mais rápido. Em 60 dias tem que se aprovar ou não. Não tem mal nenhum. Pelo contrário, vai beneficiar toda uma empresa, uma cadeia de credores. Pois é. E olha que interessante. Sabe o que foi necessário? E por isso que eu comentei agora há pouco que o sindicato agiu proativamente e colaborou para que essa recuperação fosse aprovada. Eles apelaram, não no sentido de ofício, mas foram pessoalmente ao juiz que estava conduzindo o caso de pedido de recuperação judicial, apelaram, pediram por favor para que fizesse aprovação ou que fizesse a anotação do que era necessário para fazer aprovação para eles poderem receber os direitos dele. Foi só assim que o juiz concedeu. Olha só que interessante. Então, o movimento sindical veio, mas veio em colaboração com a empresa. Mas olha, se dependesse do trânsito normal do sistema judiciário, infelizmente, eles acabam prejudicando. Isso sempre mesmo, só para complementar, isso sempre bom o empresário ver o problema na frente dele mesmo extrajudicialmente, já vendo o que ele pode fazer e já acertando. porque bastou alguém, quando uma situação é difícil assim, bastou alguém colocar no protesto, aquela coisa toda, isso é uma sequência, daí fale o empresário e ninguém mais recebe. Bom, rapidamente sim ou não, nosso tempo já foi. Se a economia brasileira fosse uma empresa privada, já teria entrado pedido de recuperação judicial? Na minha opinião, teria falido. Teria falido. Márcio, boa noite, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos aqui no Observatório Regional. Muito obrigado. André, boa noite, obrigado também pela participação hoje. Boa noite. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, a gente se vê na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho